TV Artilheiro É do Fortaleza E que jogada do Léo Nathel, que cruzamento O toque de cabeça do Gustavo, manda pro fundo do gol O Fortaleza abre o placar no Presidente Vargas E já dá aquele alívio no torcedor Bola pro fundo do gol, cabeçada bonita Como manda o figurino Gustavo, número 9 1 para o Fortaleza 0 para o Uniclinic Daniel Rocha Aí o Gustavo fez o lançamento O lance pode ser perigoso É o Fortaleza em busca do segundo gol Preparou o cruzamento Agora sim, lançou bonito Ajeitou o Gustavo, bateu pro gol Gol! 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 Golaço! É do Fortaleza! Gustavo de novo E agora, se no primeiro gol Mostrou o requinte No cabeceio Na qualidade Olha o que o cara fez Vai ter calma sim Lá em outro lugar Dominou Bateu pro gol Gol! Golaço do Fortaleza Gol de número 9 Gol de centroavante Ajeitou no peito Bateu pro gol 2 para o Fortaleza 0 para o Uniclinic Gustavo, 2 a 0 Ou melhor, Gustavo 2 Uniclinic 0 Mário Campes Mas é, e adivinha quem cruzou, hein? Novamente, Leonatel E que categoria do Gustavo O primeiro equipe do tricolor de aço E sábado, hein? Tony Nunes Sua turma aprontam todas Agora mais cedo, hein? 1 e 40 E 5 da tarde Lançamento Olha o terceiro Gol! Gol! É do Fortaleza Gol do Imparável Gol do O cara da partida Gustavo, número 9 E se no primeiro gol Deu um cabeceio Como manda o centroavante No segundo teve a categoria No terceiro Só deu aquele empurrãozinho Olha a perna canhota Manda pro fundo do gol Tirou onda Tá valendo pra ele hoje A noite é sua, garoto Gustavo, número 9 3 para o Fortaleza 0 para o Uniclinic Daniel Rocha O Neymar fez um hat-trick lá pelo PSG mais cedo O Gustavão disse Peraí Vou igualar, né? O Neymar fez 4 Hat-trick fez 4, aliás 8 minutos da segunda etapa de jogo E o detalhe curioso do Gustavo Ele tava na Disney Com a namorada Quando recebeu a ligação Ele tomou foi um susto Quando recebeu a ligação Era o Rogério Senna Olha aí, olha o Gustavo Pra empatar com o Neymar Fazer 4 gols Gol É do Fortaleza Gustavo, número 9 Cara a cara Tirou onda Quarto Meteu no canto Goleiro pro outro 4 para o Fortaleza Ou melhor Hoje pode Hoje vale, né? 4 pro Gustavo 0 para o Uniclinic Tirando as devidas proporções Claro Do adversário Do time O cara fez 4 gols O Neymar também fez 4 hoje Daniel Rocha Eu tinha falado do hat-trick Você veio me corrigir Que o Neymar fez 4 Parece que o homem ouviu Lá dentro de campo, né? Mas brincadeiras à parte Logicamente Sem comparação nenhuma Que partida do Gustavo TV Artilheiro